Recomendações dos Generalidades Em nosso primeiro vídeo sobre o assunto, no YouTube, queremos apresentar, caso não conheça, o canal do Simon Korolski. Seu endereço é arroba Simon Korolski. O canal traz várias composições, canções com temática espiritual, de alta qualidade, cantadas por ele, por amigos e parentes. O canal existe desde 2016 e até este mês de agosto conta com quase 550 mil inscritos. As músicas são cantadas em russo e inglês e os cenários são belos e grandiosos, combinando com as letras que trazem Deus, Jesus, o amor deles pela humanidade, além de outras lições bíblicas. A frase-chave em seu canal é, música para a glória de Deus e seu filho Jesus Cristo. Ele deu sua vida por mim, minhas canções são todas para ele.